Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Chocolate com Pimenta, se inscreva no canal, ative o sininho porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. Vamos ao vídeo. Danilo chega cedinho no sítio com o Sansão e diz, cheguei cedo e trouxe o Sansão, vamos seguir as pistas, hoje nós acharemos o Tonico, Vó Carme, Timargarida, Timóteo, Márcia, Dai, ficam cheios de esperanças que o Danilo encontre o Tonico. Enquanto na cidade o Conde está lá descontando o cheque no banco e está dando dinheiro para o Sebastião, o Sebastião tem que ficar arrancando da mão do Conde o dinheiro, porque o Conde não quer entregar o dinheiro para o Sebastião, porque diz que o dinheiro é muito bonitinho e quer que fique com ele. Sebastião pega o dinheiro e leva do banco, enquanto isso o Terêncio vai falar com a Olga e diz, Olga, eu quis vir falar com você antes de sair, porque ontem você me fez uma acusação muito grave e a Olga diz, não é acusação, papai, eu sei. Eu fico preocupada porque o senhor pode pôr tudo o que conquistamos a perder, a nossa posição, o seu cargo, o meu futuro, papai. E o Terêncio diz, eu só quero dizer que eu me reuni com os meus amigos ontem à noite, vamos achar uma solução, fique tranquila, minha filha. O menino será encontrado, estaremos todos salvos. Olga abraça forte, o Terêncio diz, excelente, papai, mas admita que foi uma burrada. E o Terêncio diz, não parecem com seu pai, e a Olga diz, mas que foi uma burrada, foi. E o Terêncio diz, foi, uma burrada das grandes, enquanto na casa do Vivaldo. A Bárbara está tomando café da manhã, distraída, derrama café. E o Vivaldo começa a brigar com a Bárbara e diz, agora você sempre está distraída no mundo da lua. E a Estelinha diz, é, nem comigo, a mamãe tem conversado direito. E a Bárbara diz, apenas estou pensando longe, distraída, que mal há. E o Vivaldo diz, eu não aguento mais, eu carrego a cidade nas costas, e ainda tenho que aturar uma esposa destrambelhada que vive no mundo da lua. E a Bárbara diz, você não carrega a cidade nas costas, e sim a estrigaita. E assim que o Vivaldo chega no escritório dele, ele diz, Dona Ivete, por que até agora não descobri onde a minha mulher vai todos os dias? E a Ivete diz que não é um cão farejador, e o Vivaldo diz que se ela não descobrir, ela será uma gata desempregada. Enquanto Sebastião está na rua com aquela maleta cheia de dinheiro, olha para o dinheiro e esconde dois maços de dinheiro para ele, e diz, bom, as joias eu não vou pegar, porque se me pegarem com essas joias, ficarem maus lençóis. Os meus amigos foram generosos. Logo em seguida, Sebastião vai falar com o bandido. E o bandido diz, aí, convenceu a Vilvinha a pagar o resgate, e o Sebastião diz, eu tenho uma excelente proposta para você. Eu convenci alguns amigos a contribuir com uma certa quantia em dinheiro, mas mesmo assim a Vilvinha não terá a quantia que você pediu. E o bandido diz, como assim? Ela é a dona da fábrica. E o Sebastião diz, mas você pediu muito dinheiro. Ela terá que pegar o dinheiro da fábrica? Não que ela não esteja disposta a fazer isso, mas eu andei averiguando. Ela não tem como pegar tanto dinheiro, porque grande parte do dinheiro já está comprometido. E você tem que fazer uma exigência nova e pedir menos dinheiro. E o Sebastião entrega um bilhete com o valor do novo pedido que o bandido terá que fazer para a Aninha. E o bandido diz, é muito menos. E o Sebastião diz, mas é o que vai dar para fazer? Ou você quer que a polícia da capital venha investigar ela? A dona da fábrica é muito rica? A polícia vai acabar vindo investigar e vai pegar você. E o bandido diz, tudo bem, Sebastião? Tudo bem, melhor do que nada. E o Sebastião diz, desde que entregue o garoto inteiro. E o bandido diz, eu queria entregar o garoto sem orelhas. Isso, sim, mas tudo bem. Tudo bem. Então, e como será na hora do resgate? Eu não quero ser pego na hora da entrega, do resgate. E o Sebastião diz, por isso que eu estou aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar em um determinado lugar apenas nós dois. E eu falarei para as outras pessoas que nós iremos nos encontrar em outro lugar. Assim, estaremos apenas nós dois. Pois você me entrega o menino e eu te entrego o dinheiro. Enquanto na igreja, a Bernadette está combinando ali como eles vão fazer para pegar o bandido quando ele for deixar o bilhete ali na igreja. E nisso o padre chega e diz que não é lugar para namorir. O que é a Bernadette? Está sendo muito saidinha a Bernadette. Diz que não foi ali para namorar coisa nenhuma. E aquela confusão. E o padre diz que é para a Bernadette e a Cássia rezar e o Fabrício voltar a cuidar da igreja. Enquanto na casa da Aninha a gente toca o telefone. E o Paminondas corre, atende. A Aninha chega correndo e diz aos bandidos. E o Paminondas diz, bom, é só alguém fazendo assim. E eu vou desligar. E a Aninha diz, não, não, não. A Aninha atende o telefone. Bem na hora o Sebastião chega e fica ouvindo escondido a conversa da Aninha. E a Aninha diz, sim, eu farei isso. Mas me diga como está o Tonico, meu filho está bem? A Aninha arrasada olha para a Dona Mocinha e diz, era o bandido, ele desligou. Ele desligou. E o Sebastião ficou ouvindo a Aninha. A Aninha diz, Dona Mocinha, ele disse que deixará um novo bilhete na igreja. Com todas as condições que ele quer. A Aninha está muito aflita. Enquanto o bandido chega na igreja, vai deixar o bilhete embaixo da santa. E a Bernadette pega o bandido, fica segurando ele pelo braço. Bernadette segura por um lado, Fabrício pelo outro lado. O bandido tenta fugir daquela confusão. A Bernadette fica segurando ele e diz, daqui você não sai. Daqui você não sai. Enquanto isso, na mata, Danilo, Sansão, Tio Margarida e Timóteo estão à procura do Tonico. E nisso, o Sansão começa a farejar uma moita. Aquela moita começa a se balançar. E o Danilo diz, acho que ele encontrou alguma coisa. E está ali naquela moita. Eu, Tio Margarida e diz, mas eu estou aqui com o meu trabuco preparado. E o Timóteo diz, mas vão pegar os bandidos e diz, prevenido, isso sim. Enquanto isso, na igreja, Bernadette continua segurando o bandido firme. E nisso, duas senhoras que estavam lá rezando, dizem que bagunça é essa. Se a gente não consegue rezar. E nisso, o padre chega e diz, o que significa isso? É Bernadette segurando o bandido, diz, é ele, é ele. E o padre diz, chega e te briga, Bernadette. Igreja não é lugar para a briga. Solte o moço. E nisso, o bandido é solto, agradece, o padre sai correndo. E Bernadette diz, mas padre, é ele que veio deixar o bilhete embaixo da santa. É ele que raptou o tunico. E o padre diz, eu não acredito, eu deixei o bandido fugir. E todos saem correndo atrás do bandido. Mas o bandido rouba a bicicleta do soldado e consegue fugir. E diz, eu vou ter que aceitar essa proposta o quanto antes. O cerco está se fechando. E mais tarde, Aninha e Sebastião e Dona Mocinha chegam na igreja para pegar o bilhete do bandido. E a Bernadette está lá. E diz, Aninha, nós ficamos de tocaia. Esse paspalho me ajudou. E a Aninha diz, que paspalho? E o Fabrício diz, eu. E a Aninha diz, me expliquem o que está acontecendo. E o padre diz, bom, eu estava na sacristia. Quando vi a Bernadette atacar um homem, eu mandei ela largar ele. Eu não imaginava que ele fosse o bandido. E o Sebastião diz, graças a Deus. E o padre diz, por quê? E o Sebastião diz, bom, graças a Deus que a Bernadette não se machucou. É isso, isso? E a Bernadette diz, aquele fracote não era páreo para mim. E a Aninha diz, me explique direito essa história, Dona Mocinha. Diz, bom, a ideia foi minha, Aninha. E a Aninha diz, mas Dona Mocinha, a Bernadette poderia ter se ferido. Bom, mas agradeço, agradeço a todos, Bernadette. Agradeço tanto a você. E o padre diz, bom, o bandido fugiu por minha culpa. E a Aninha diz, o senhor estava defendendo a sua igreja. Não poderia imaginar que era o bandido. A Aninha fica grata a todos. Enquanto isso, a Ivete chega na casa da Olga e pergunta para a Olga se a Olga não vai ajudá-la a descobrir onde a primeira dama vai todos os dias. E a Olga diz, o que eu ganho com isso? E a Ivete diz, a minha eterna gratidão. Enquanto isso, no circo, o trapezista está triste porque a Bárbara ainda não deu a resposta se foge ou não com ele. E o palhaço diz que ele está arrasado porque a Bárbara não aparece no circo. Enquanto na casa da Olga, a Olga diz, o que eu vou fazer com a sua eterna gratidão, Ivete? A Ivete diz, um dia você pode precisar dos meus serviços e eu farei o que a senhorita mandar. E a Olga diz, interessante nisso. A Marieta entra para servir um cafezinho e a Olga diz, mamãe, eu sei que a senhora sabe onde a primeira dama vai todos os dias. Onde ela vai? E a Marieta diz, bom, não deveria dizer, mas acho que ela vai cometer uma loucura, eu vou dizer. A Bárbara vai ao circo. Enquanto na casa da Aninha todos estão lá arrasados, Aninha lê o bilhete que o bandido havia deixado na igreja. A Aninha arrasada diz, ele pede uma nova quantia. E o Sebastião diz, que sujeito ganancioso. E ele está pedindo mais do que o combinado. A Aninha diz, o que? Como assim? Mais do que o combinado, Sebastião. E o Sebastião diz, eu falei combinado? E a Aninha diz, sim. E o Sebastião diz, não, não, eu quis dizer mais do que o esperado. E a Aninha diz, eu vou ter que retirar uma quantia grande da fábrica. Ao menos, não é tanto quanto da primeira vez, eu vou aceitar. Eu quero meu filho de volta. E o Sebastião fingido diz, Aninha, eu tenho uma surpresa para você. Abra a maleta e mostra todo o dinheiro. E a Aninha diz, o que é isso, Sebastião? E o Sebastião diz, bom, eu conversei com meu tio Claus, prefeito delegado, a Jezebel. E a Aninha, todos deram a sua contribuição para trazer o tunico de volta. E a Aninha diz, eu não posso acreditar, eles fizeram isso por mim. Você que fez isso por mim, eu sei, Sebastião. E o Sebastião diz, todos contribuíram porque todos gostam muito do tunico. A Aninha diz, eu sou eternamente grata a todos, principalmente a você, Sebastião. Eu sei que a ideia foi sua. Bom, com esse dinheiro que eles deram e com o dinheiro que eu vou levantar no banco, agora eu vou conseguir pagar o resgate. Hoje à noite, quando ele ligar, eu vou dizer que pago o resgate. Eu vou ter o meu tunico de volta. Enquanto isso, o Danilo, tio Margarido, Timóteo e Sansão estão perto daquela moita que está balançando. E o tio Margarido, mas será que é o tunico nessa moita? E o Timóteo, mas será que os bandidos largaram o tunico aí na moita? Enquanto no esconderijo, o bandido diz para o outro, então ela vai aceitar a proposta? E um dos bandidos diz, erram, eu resolvi baixar o preço. O cerco está se fechando. A viúvinha que se pincha e enchar não gosta tanto do moleque. Bom, vamos fechar o negócio logo. E um dos bandidos diz para o outro, e o moleque, vamos jogar no poço depois? E o bandido diz, bem, é que eu queria. Mas vou ter que devolvê-lo inteiro enquanto isso. Timóteo vai ver o que tem atrás da moita e acaba mordendo a mão dele. O Timóteo diz, mas o tunico não morde a minha mão, sou eu, Timóteo. O tio Margarido vai para ver o que é e também leva uma mordida na mão. Ele diz, mas o tunico, você me mordeu. E o Danilo vai se aproximando devagarzinho e diz, Eu vim aqui para ajudar, eu vim para ajudar. E pega a Mileide atrás da moita. E o Sansão, gente, acabou encontrando a Mileide. A Ninha, com o bilhete na mão, diz, mas eles fizeram outras exigências. A polícia não pode saber de nada. E o padre diz, mas não pode. A polícia tem que ser avisada. E a Ninha diz, eu também penso que sim, dessa forma estaremos mais protegidos. E o Sebastião diz, não, 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 é melhor agirmos sozinhos. Eu já rodei muito neste mundo. E sei que temos que agir sozinha. A Bernadette diz, deixa que eu vou. E dão os cascudos nesse bandido que não é fichinha para mim. E a Ninha diz, eu preciso. Eu preciso de alguém que eu confio para fazer isso por mim. Sebastião, eu confio em você, por favor. Leve o dinheiro do resgate e traga o meu tunico de volta. Por favor, faça isso por mim, me ajude. E o Sebastião diz, claro que sim. Enquanto a Dona Ivete conta para o Vivaldo que a Bárbara vai todos os dias no circo. O Vivaldo dá risada. Ela quer me deixar de cabelo em pé. Quer que eu fique com ciúmes. E ela vai no circo. Ela está fazendo isso só para me provocar. O que pode acontecer em um circo? E nisso a Bárbara chega no circo. E o trapezista joga uma rosa para ela. Dona Mato, Timóteo diz, é. Mas a gente encontrou a cachorrinha. Mas e o tunico? E o Danilo diz, isso significa que ele está aqui por perto. Sansão cheira a meia do tunico. E o Sansão não quer saber de procurar o tunico, não. Ele quer saber só de ficar ali namorando com a Milady. Eles chegam no sítio. E nisso a Carmen dá e a Márcia corre. Para ver se eles encontraram o tunico. E o Danilo diz que encontraram apenas a Milady. A Márcia diz, por que não continuaram procurando? E o Danilo diz, o Sansão, depois que encontrou a Milady, só quer saber de namorar. Não quer mais procurar o tunico. E a Márcia diz, ai, mãe, que se fosse eu, já tinha encontrado o tunico. E o Danilo diz, então vai, entra na mata e o encontre. E a Márcia diz, mas não fale comigo, senhor. E que eu ainda hei de ser a sua tia. E o tio Margarida, avó cai, me diz, eu, Márcia. E o tio Margarida, o garremão, Márcia, de querer casar com um homem casado. E a Márcia diz, eu ainda hei de ser a primeira dama. Enquanto no circo o trapezista pergunta se a Bárbara já decidiu. E a Bárbara diz, amanhã, amanhã eu darei a resposta, se eu vou. Ou não, embora com o circo. A Ninha chega na fábrica e diz, Roseli, eu preciso dessa quantia. E a Roseli diz, mas, e os fornecedores? E a Ninha diz, eu preciso desse dinheiro. Explica o que eu estou vivendo para os fornecedores, eles vão entender. E a Jezebel diz, ai, irmãzinha, mas tente negociar. E a Ninha diz, eu não vou negociar a vida do meu filho, Jezebel. Bom, Jezebel, eu gostaria de agradecer. E o Sebastião me falou que você deu as joias para ajudar a pagar o resgate. Eu sou eternamente grata, nós brigamos muito. E a Jezebel diz, você não sabe o carinho que eu sinto pelo nosso tunico, minha irmãzinha. E a Roseli diz, a Jezebel deu joias para ajudar a pagar o resgate. Está passando bem, Jezebel? E a Jezebel diz, ui, estupício. E a Ninha abraça a Jezebel e diz que será eternamente grata. Nisso, Selma agradece o emprego de secretária para a Ninha. E a Ninha diz que a Selma será uma ótima secretária. E a Selma diz que sabe que a Ninha vai encontrar o tunico. A Ninha diz que é o que ela mais quer na vida. Algo em seguida, ela vai no banco para fazer a retirada. E o Conde olha para o valor e diz, eu pensei que ia ser menos. E a Ninha diz, como assim? E o Conde diz, não, não, eu me expressei errado. E a Ninha diz, bom, Conde Claus, o Sebastião me falou que você ajudou para que eu pudesse pagar o resgate dando dinheiro. Eu só tenho a lhe agradecer, seria eternamente grata. E o Conde diz, aham, todo mundo fala que eu sou um pão duro, mas a verdade tem um coração mole. É, eu só quero que você encontre o seu filho, Ana Francesca. A Ninha diz que será eternamente grata ao Conde. Logo em seguida, ela vai na casa do Terêncio. Agradecer o Terêncio e o Marieta. Fica surpresa porque não sabia. E o Terêncio diz, bom, Ana Francesca, eu sei que se o meu filho tivesse sido raptado, você faria o mesmo por mim. E a Ninha diz, com certeza sim. E a Alga diz, ai papai, que gesto lindo que o senhor teve. E a Ninha diz, Alga, eu também agradeço o seu apoio. Sou eternamente grata. A Ninha diz que após o Tunico aparecer, fará um grande jantar para agradecer a todos. A Ninha sai e a Marieta diz que história é essa, Terêncio. Por que foi ajudar? Ela é rica, teria conseguido dinheiro sozinha. E o Terêncio diz, é a minha consciência, Marieta. E a Alga diz, o papai fez o que tinha que ser feito, mamãe. A Ninha vai falar com o Vivaldo e agradece. E o Vivaldo diz, Ana Francesca, só de pensar no Tunico na mão dos bandidos, me vem uma lágrima nos olhos. E se eu pudesse, eu teria dado muito mais. E a Ninha diz, eu sou eternamente grata. Assim que a Ninha sai, o Vivaldo fica pensando, acho que poderei tirar bons proveitos dessa situação. E a noite, a Ninha, Sebastião, Dona Mocinha e Bernadette estão esperando o telefonema dos bandidos. Nisso, toca a campainha. Jezebel diz, oh, quem será numa hora dessas? Abre a porta é o Danilo com a Milady. E a Ninha diz, Danilo, você encontrou o Tunico? E o Danilo diz, não, encontrei a Milady. A Milady deve ter escapado do esconderijo. Já anoiteceu, precisamos voltar. Mas o esconderijo deve estar próximo amanhã. E eu encontro o Tunico. E a Ninha diz, eu não posso esperar. Eu vou pagar. Eu já estou com o dinheiro do resgate. E o Danilo diz, as condições. Nisso, toca o telefone. Sebastião empurra o Danilo para atender o telefone. E o bandido diz, Sebastião, está tudo pronto. Eu levo o menino e você leva o dinheiro naquele lugar que combinamos. E dê um jeito de não ser seguido. Eu não quero surpresas. Sebastião desliga o telefone e a Ninha diz o que o bandido disse. E o Danilo diz, onde o Tunico está? E o Sebastião diz, ele marcou o lugar para entregar o Tunico e receber o dinheiro. E o Danilo diz, vamos chamar a polícia agora. E a Ninha diz, não, 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 Danilo, não. Não pode colocar em risco a vida do Tunico. E o Danilo diz, tem uma coisa errada nessa história. Eu sinto, eu farejo, eu farejo, eu não sei o que é. Mas eu farejo o que tem algo de errado nessa história. Eu vou até lá. Eu vou com você entregar o resgate. Buscar o Tunico. O Sebastião vai para dizer não. E o Danilo grita, e você não ouse dizer que não, Sebastião. Danilo enfrenta o Sebastião. E a Ninha fica feliz. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês acharam, hein, gente? O Danilo quase encontrou o Tunico e a Bernadette. Gente, que quase conseguiu pegar o bandido. Escreva nos comentários qual o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus. Tchau, tchau.